Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao programa RS Esperança, o espaço institucional da Fergis. Aqui trataremos de serviços e informações sobre os desdobramentos das enchentes no Rio Grande do Sul. Esse nosso encontro acontece quinzenalmente, às quartas-feiras, às 9 horas da noite. Nesse programa saberemos como está o trabalho de recuperação das casas espíritas atingidas e no segundo bloco teremos uma roda de conversa sobre o programa de atendimento da Fergis às casas espíritas e também a ação de atendimento espiritual a essas instituições. Vamos receber o presidente da Fergis, Antônio Nascimento, e Helena Bertoldo, que é diretora da área de atendimento espiritual no Centro Espírita da Fergis. Boa noite a vocês dois, sejam todos muito bem-vindos aqui, viu? Dando continuidade, começamos com alguns dados atualizados da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o último boletim divulgado, temos os seguintes números, você vê aí na sua tela. O número de municípios afetados, 478. O número de pessoas afetadas, 2.398.255. Feridos, 808. O número de desaparecidos chega a 34. E o número de mortes confirmadas, 179. Vamos acompanhar os próximos balanços e divulgaremos por aqui esses números. Para aumentar o nível de prevenção quanto às condições do tempo, as pessoas devem e podem se cadastrar para receberem os alertas meteorológicos da Defesa Civil Estadual. Extremamente importante esse serviço. Para isso, é necessário enviar o CEP da sua localidade por SMS para esse número que está aparecendo na sua tela. 401-199. 401-199. Em seguida, uma confirmação é enviada, tornando o número disponível para receber as informações sempre que elas forem divulgadas. A exposição de pessoas a doenças decorrentes das enchentes motivou o Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Governo do Estado do Rio Grande do Sul a criar um guia com orientações e cuidados de saúde. Então, é uma segunda parte, digamos assim, que também é extremamente importante. Essa cartilha apresenta informações sobre doenças transmitidas pelo contato com os rios e relacionadas ao consumo também de água ou alimentos contaminados. O material também orienta sobre o retorno para a casa onde a água já baixou. Anote o endereço virtual onde você encontra todas essas informações. Então, é o sos.enchentes.rs.gov.br barra cuidados traço com traço a traço saúde. É isso aí que está na sua tela, sos.enchentes.rs.gov.br barra cuidados com a saúde. Sobre o suporte emocional, que é algo também extremamente importante, queremos divulgar um outro serviço. Trata-se do apoio do atendimento fraterno organizado pelo Conselho Federativo da FEB, Federação Espírita Brasileira. O serviço já está disponível desde o dia 30 de maio, todos os dias, das 6 horas da manhã até a meia-noite. O número, veja só, e anote também, já tenha ele anotado. É o 0800-2023-222. 0800-2023-222. Já é importante você ter ele no seu celular, porque com esse número você vai encontrar um ambiente seguro para você expor as suas dificuldades, os seus problemas, as suas aflições. E mais, você vai ser acolhido com muito amor por meio de um diálogo espontâneo e sigiloso, porque também é extremamente importante. Muitas vezes a gente tem dificuldade em falar das nossas dores, das nossas aflições, dos nossos traumas. Sabemos que é extremamente importante essa fala. A psicanálise nos ensina isso muito bem. Então, lá você vai ter esse sigilo. Vamos lá. Vamos acompanhar agora os últimos registros realizados durante o programa de visitas que a FERGES realiza por todo o estado do Rio Grande do Sul. E aqui, por exemplo, nessas ilhas, tem essas pessoas que vocês estão vendo as condições, mas também tem o outro lado, o pessoal que tem as suas mansões, a gente sobre o sujeito de esqui, o que estão? Também fomos. Todo mundo foi atingido. A Sociedade Espírita Casa do Evangelho há 44 anos está com sede dentro aqui da Ilha dos Marinheiros. E o objetivo sempre foi atender na área de educação, promoção e assistência social e divulgação e estudo da doutrina espírita. Aqui é uma comunidade carente. Hoje nós temos aproximadamente, do lado de lá, onde está a Casa do Evangelho, 500 famílias. E deste lado aqui tem mais 300 e poucas famílias. Todas elas foram muito afetadas pela enchente. Poucas, acho que em torno de 10%, já conseguiram retornar em estado precário para as suas casas. A Casa do Evangelho também foi afetada, como todas na comunidade, não somos diferentes. Estamos há mais ou menos 45 dias sem poder acessar a Casa em função das condições de acesso ali que estão precárias. Temos feito trabalhos, pelo menos trabalhos mediúnicos, que a gente tem mantido com o apoio da Sociedade Bezerra de Menezes, que a gente está usando uma sala lá nas quintas-feiras da noite para fazer atendimento ao dos encarnados. E a Sociedade Espírita Pioneer da Paz aqui também na Viena. No sábado pela manhã, que são os dois grupos que a gente tem. E o restante a gente está, porque a gente sempre está junto com a comunidade. Nesse período todo, a gente tem vindo na BR, agora estamos aqui em ação com a distribuição de alimentos. Agora, às três horas, a gente vai ter aqui uma prece coletiva, no sentido de estar junto com as pessoas e mostrar a elas que, apesar da dificuldade, Deus não desampara ninguém. E nós entendemos que o papel do Centro Espírita tem que ser esse, estar junto com a comunidade nesse momento, em todos. Nós saímos de dois eventos. Na primeira, a pandemia e depois agora a enchente, em que Deus mostrou que, acima de tudo, igual a nós. Somos todos aqui. Dois eventos, acima de tudo. Eu gosto muito de trabalhar essa questão. São eventos que nos colocam diante de nós mesmos. Como é que eu estou interagindo com isso? E quando eu sou o atingido? E aí? Eu já estou pronto para testemunhar aquilo que eu falo? Eu falo lá no atendimento, eu falo lá na palestra, coisa e tal. Opa, iludou a minha casa. Opa, agora tu sabe como é que é. Quando fores falar para aquele irmão, tu sabe o que ele está sentindo, o que ele precisa. Então, a doutrina espírita, acima de tudo, ela é educativa e consoladora. Então, esse binômio a gente não pode perder de vista nunca. Então, é um grande aprendizado para todos nós. É um momento do testemunho, não é um momento fácil. E é importante, é interessante a gente observar a força dessas pessoas. É um exemplo, sem dúvida, para todos nós. E essa tragédia também mobiliza ajuda do exterior. Durante a programação da TV RS Esperança, exibimos inúmeros, mas vários, depoimentos de brasileiros que estão fora do Brasil, que estão em outros países, torcendo para a retomada do Rio Grande do Sul, assim como todos nós brasileiros que moramos também aqui. E agora a gente vai ver um desses depoimentos do Passaporte da Esperança. Veja só. Olá, meus queridos e minhas queridas do Sul. Venho aqui para mandar um abraço enorme para vocês, para dizer que a gente continua vibrando, continuamos com vocês no nosso pensamento, para que vocês possam fazer essa reconstrução, que a gente tem consciência de que vai levar tempo. É fácil a gente falar do nosso conforto, da casa, de uma casa que está inteira, que está em pé. Mas, se eu não acreditasse, eu não falaria para vocês. Então, apoiem-se nessa doutrina consoladora que tanto tem nos dado, conscientes de que vocês não estão sós, que dos dois lados da vida, vocês estão recebendo e receberão ajuda. Desse lado aqui, a gente pede para que vocês não sejam esquecidos, para que nós os tenhamos no nosso pensamento, que a gente continue com essas vibrações de paz e amor, e que a gente também colabore materialmente, porque faz fazer necessário. Mas eu gostaria de agradecer a vocês, agradecer a força que vocês têm demonstrado, os inúmeros exemplos de solidariedade que nos chegam. e queria, se de alguma maneira é possível, infunde algum ânimo. Não desista, sigam adiante. Tudo passa, as coisas boas e as coisas ruins. E a gente sabe que vocês são lidão disso mais fortalecidos. Depoimento muito importante, sobretudo para aqueles que estão passando por essa dificuldade. Ouvir essas palavras é muito bom. E antes de passarmos para o segundo bloco do programa, com os nossos convidados da nossa mesa redonda de hoje, queremos exibir agora um vídeo que mostra como que você, que está aí nos vendo, pode colaborar. O Rio Grande do Sul está enfrentando um dos momentos mais desafiadores de sua história. Em resposta a essa situação crítica, O movimento espírita nacional e internacional une-se ao povo gaúcho em uma corrente de amor, fraternidade e solidariedade. Convidamos você a se juntar a nós nessa causa. Acesse fergues.org.br barra como ajudar ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e descubra ações que visam colaborar com o Rio Grande do Sul e o movimento espírita gaúcho. Todo gesto conta. É isso. E agora a gente volta com os nossos convidados aí para a tela para começar a nossa mesa redonda, agradecendo, agradecendo mais uma vez a presença. E a gente pede para o presidente da Fergues, Antônio Nascimento, já queremos ouvir, portanto, as suas palavras iniciais. E mais uma vez, boa noite e muito obrigada. Boa noite, Renata, Helena, amigos, amigas de todo o Brasil, do mundo, que tem enviado as vibrações, as suas melhores ajudas possíveis no momento para esse momento desafiador que o Rio Grande do Sul passa, né? Passados 60 dias do início, ainda os desafios são muito grandes, como a gente vai conversar ao longo desses minutos seguintes. Dá as boas-vindas também à Helena Bertoldo, que é diretora da área de atendimento espiritual do Centro Espírita da Fergues. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu agradeço. Boa noite a todos que nos assistem. E como primeiras palavras, eu quero dizer a toda ajuda que chegou ao nosso Estado nessa reconstrução, que vai ser longa, mas vai acontecer e já está acontecendo. Uma fala do meu coração. A esperança me move. Sejam todos bem-vindos a esse programa e muita gratidão do fundo da alma por toda a ajuda que recebemos e que estamos recebendo. Boa noite a todos. Boa noite. É muito bonito ver o Brasil unido, né? Nessa meta de ajudar realmente as pessoas, os moradores do Rio Grande do Sul atingidos por essa enchente. E a gente abre a nossa roda de conversa com o Antônio Nascimento e eu já te pergunto, então, Antônio, qual o balanço hoje que a gente faz das casas espíritas atingidas? Como é que está esse processo de recuperação dessas casas? Isso. Nós tivemos mapeadas 32 casas espíritas, além da própria sede da federativa, que foram atingidas. destas, nós temos 12 que já conseguiram retornar às atividades quase que normal, porque foi mais uma limpeza, uma eliminação de um móvel ou de uma substituição rápida, né? Até porque a gente tem repassado os recursos que temos recebido através do Fundo de Apoio Emergencial, o FAI, a essas instituições. Algumas outras, né, que a recuperação exigiu alguma espera para que a água baixasse, demoraram, às vezes, três, quatro semanas. Tem casa ainda, como a gente viu, essa da Casa do Evangelho que passou o vídeo, que ainda não se consegue acessar, porque é na região das ilhas, continua chovendo, o terreno é muito úmido, né, não se tem como chegar até a instituição com segurança, com os equipamentos para poder fazer a limpeza lá e a ajuda, né? Temos também algumas casas que já estão no processo de substituição das divisórias, remoção de reboco, pintura, revisão das redes elétricas, aquisição dos móveis, equipamentos que foram atingidos e que foram totalmente perdidos, né? E temos algumas situações de casas ainda que precisa, inclusive, avaliar a situação da oportunidade ou da pertinência de retorno, né? No último domingo, estivemos numa caravana visitando a Sociedade Espírita Leão Deni. Leão Deni, ela é no município de Lajeado, vocês devem ter visto que as primeiras imagens eram do rio Taquari, que subiu, aquele das lojas lá, daquela, da BR386, da loja da Havan, lá que foi destruída, né, que era mais elevada, e a cidade, assim, ela foi atingida em torno de 70%. O bairro onde o centro está localizado, a gente pôde observar diretamente, ele foi muito atingido de tal forma que hoje ele está quase que um bairro fantasma, as pessoas não podem retornar, né, mesmo aqueles imóveis que poderiam ter algum conserto, porque não tem nenhuma segurança, não tem como investir, eles já passaram por outras enchentes, não com esta proporção, né, e então a gente identifica que somente está tentando retornar quem não tem para onde ir, porque é uma situação muito delicada, imagina assim, uma zona que tinha, era próxima do rio, uma área mais agradável, então tinha um valor, hoje, se você quiser vender, as pessoas, ninguém se interessa por um patrimônio, por reconstruir, né, eu acredito que até se pagando para alguém ir assumir aquilo lá, as pessoas certamente não o farão, né, e o centro está, apesar do centro já ter sido construído mais alto do que o nível da rua, né, uma construção sólida, boa, né, que teve o seu teto arrancado, os equipamentos também perdidos, a estrutura básica, ela permanece, eles já fizeram algumas reconstruções, pinturas, a própria federativa já auxiliou em outro momento, mas hoje eles decidiram, e não há essa possibilidade, a gente viu em logo, nós precisamos conseguir um outro local, e é uma coisa interessante, que é o único centro espírita, né, que pelo menos está ligado ao nosso movimento espírita federado, né, que segue os princípios da nossa rede do movimento espírita federado brasileiro, que atende a cidade, são 95 mil habitantes, e no entorno, nós temos Mussum, Cruzeiro do Sul, aquelas cidades que foram devastadas, que o prejuízo foi muito grande, e se calcula que esse centro, ele tinha um público ao redor, em torno de 200 mil pessoas, eles estão fazendo o trabalho online, né, tem o atendimento fraterno, que você falou, o 0800, mas aquela presença, aquele abrigo, aquele contato humano, né, você assistiu a uma palestra, vou receber um passe ali com a imposição de mãos, poder participar de um grupo de estudos com os irmãos presentes, é fundamental que a gente faça, inclusive, nós tivemos examinando, eles estão tentando ver imóveis, assim que se possam retomar mais rapidamente, mas os preços ficaram todos estratosféricos, né, porque 30%, está todo mundo disputando esses imóveis, e eles tinham selecionado dois, enquanto nós nos dirigimos para lá, eles descobriram um terceiro que o preço estava aparentemente bom, e eu até estava com o nosso vice-presidente da Unificação, o Vinícius de Guvini, está tão bom isso aqui, vamos até lá e vamos já negociar, vamos amarrar esse negócio, porque esse pessoal, né, depois que a gente viu a realidade, eles têm que ter um local para atender o público, para retomar, a gente vê o grupo lá muito comprometido, só que nós chegamos lá e o preço realmente está muito bom, que o vizinho já tinha adquirido, ah, que pena, ontem já foi vendido, né, então os outros imóveis que foram selecionados, o valor é mais alto, a gente está tentando fazer uma engenharia financeira, como se diz aí, junto com amigos, ainda contando com apoio através do FAI, eventualmente alguma outra pessoa que se sensibilize, que queira fazer contato diretamente conosco, para que a gente possa passar os detalhes dessa negociação que a gente tem em mente, né, enquanto estão disponíveis ainda, né, porque estão sendo disputados e logo a gente não tem mais a oferta e a possibilidade, né, então são desafios, né, e logicamente não há possibilidade de você recuperar, voltar lá, investir e tentar voltar para o bairro, primeiro, porque certamente vai acontecer uma outra, a tomada pelas águas na região, né, e segundo, porque o bairro jamais voltará a ser o mesmo, né, você fala até de as instituições governamentais aí transformar em um parque, fazer alguma coisa que possa dar uma nova destinação com segurança e quem sabe que a população possa se utilizar dele num momento adequado, né, mas enquanto isso a gente precisa, urgente, assim, atender, como a gente diz, essa população potencial de frequentadores presencial num centro espírita de em torno de 200 mil pessoas. O FAI, né, que está ajudando aí nesse processo, eu queria que você explicasse o que é o FAI, o que é essa ação. Isso, o FAI, assim, nós, exatamente, porque já tínhamos o próprio Leão Denis é o exemplo, né, e uma das motivações do FAI, porque eles já passaram por outras enchentes, a gente já auxiliou, e aí nós criamos um fundo, né, foi feito todo um processo junto ao movimento espírita com participação das 412 casas espíritas que puderam opinar e construímos esse fundo numa conta separada com uma comissão gestora que tem representantes das 15 regiões do Estado, que o objetivo é exatamente captar recursos e deixar para essas situações emergenciais para casas espíritas, seja um temporal que dá um destelhamento, seja alguma outra situação que é de urgência lá, que fuja daquele planejamento do dia a dia da instituição espírita e que impossibilite de que a casa possa ter sequência, o que ele precise de um aporte financeiro rápido para retornar ao que é esse posto de luz, esse hospital de almas que os centros de espíritação. E ele foi constituído, né, no dia 6 de abril, em torno de três semanas antes de iniciar. Então, quando vai iniciar as chuvas e as enchentes? Quando o problema surgiu, né, e o Brasil se voltou para o Rio Grande do Sul, o movimento espírita diz como é que nós podemos ajudar? Nós tínhamos um mecanismo pronto e as pessoas fizeram, então, a doação, né, que é o fai.fai.org.br e é o PIX, né, ele entra uma conta gerenciada, auditada, né, com transparência lá da federação, e nós repassamos, então, para as instituições. Agora, as instituições que já se habilitaram, né, dessas 32, nós temos uma média de 42 mil reais de repasse para cada casa, para recomprar os equipamentos, tudo, e claro que temos uma das instituições agora que está nesse processo de recuperação, o Educandário Espírita Nosso Lar, lá de Eldorado, né, que também atinge uma população grande, que pela primeira vez foi atingido, ele, o valor lá de recuperação ultrapassou significativamente 100 mil reais, né, mas nós temos esses recursos, senão seria difícil, até porque as comunidades também estão atingidas, os trabalhadores, muitos foram atingidos, e a força de suporte, de apoio a essas instituições, ela está, digamos, fragilizada. Então, essa ajuda, quando ela vem de fora, ela permite, né, com que realmente a luz do consolador volte a brilhar forte nessas instituições, seja voltando ao mesmo local, como a maioria vai poder fazer, ou até nós buscando, somando a eles, encontrando um outro local onde a instituição possa novamente cumprir a sua missão. Sim. Helena, óbvio que para além das perdas materiais, né, visíveis, que nós estamos observando, falando, muitas pessoas também perderam entes queridos, muitos entes queridos que estão, alguns que estão desaparecidos, é lógico que essa, toda essa tragédia trouxe muito abalo psicológico para todas essas pessoas, né, não tem como negar isso. E aí, eu quero entender e perguntar para você como é que é esse atendimento espiritual, como é que tem sido esse trabalho diante de todos esses obstáculos, né, que a gente observa que estão tendo aí diante dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Ok, Renata. O atendimento espiritual no Centro Espírita, ele tem como proposta básica acolher, consolar, esclarecer todas aquelas pessoas que procuram o Centro Espírita, que procuram a doutrina espírita, nos espaços físicos ou virtuais. assim, antes de dizer como está sendo feito, é importante contextualizar, né, o que é esse atendimento espiritual. E tem uma abrangência de algumas atividades que são oferecidas para essas pessoas que procuram a doutrina espírita, o Centro Espírita. é atividade de recepção, atividade de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, atividade de atendimento fraterno pelo diálogo, atividade de irradiações que consistem em um grupo privado treinado, irradiar, fazer preces, emitir vibrações à distância, e o atendimento pelo passe. E neste momento, diante dessa calamidade que atingiu o nosso Estado, nós vamos destacar aqui o atendimento fraterno pelo diálogo, que consiste em dar oportunidade para a pessoa que está em estado de sofrimento, que está com algum abalo psicológico, expor as suas dificuldades em caráter privativo e sigiloso. E a Federação Espírita Brasileira, como você mesmo falou no início, oferece o atendimento fraterno virtual pelo 0800. Está em atividade desde o dia 30 de maio, das 6 horas até 24 horas. Então, como funciona? A FEB fez um formulário cadastro onde as pessoas que queriam colaborar se inscreveram e ali são coletados os dados em que estado essa pessoa pertence, qual é a experiência que ela tem na área do atendimento fraterno pelo diálogo, se ela já exerce essa função na casa espírita que ela trabalha, enfim, então, dentro desse processo houve uma espécie de seleção critério assim, foi colocado em atividade nesse fronte de trabalho pelo 0800 aqueles atendentes já com experiência e com prática e os grupos que ainda não tinham estão sendo fornecidos treinamentos online orientando como esses atendentes devem proceder essa escuta ela é muito importante para catar-se que as nossas emoções precisam fazer então é uma escuta sensível é um olhar atento e esse acolhimento é com amorosidade ele é baseado na proposta do engelho de Jesus a luz da doutrina espírita então são ouvidos que se dispõem a ouvir eu estou acompanhada pela orquestra de um cachorrinho aqui nas imediações para perceber né são ouvidos treinados para esse mistério corações dispostos a ouvir e nessa prática nesse diálogo aquele que ouve que nós chamamos atendente ele mais ouve do que fala e qual é o consolo que vai ser ofertado não são conselhos não são conselhos pessoais mas é o consolo de Jesus e a gente sempre lembra Renata e a todos que nos ouvem aquela fala do evangelho a proposta de Jesus vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei então esse atendimento está acontecendo das 6 a 24 horas está sendo muito procurado pelas pessoas em estado de vulnerabilidade que querem falar que querem ser ouvida o resumo seria este muito bacana Antônio a gente viu aí numa reportagem inicial um grupo reunido lendo o evangelho ao léu digamos assim já que a casa estava não estava podendo atender enfim por conta de toda essa tragédia que a gente viu aí muitas casas ainda estão impossibilitadas de fazer o trabalho de receber as pessoas mas é importante essa 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 lição ou esse exemplo de que a mensagem do Cristo seja onde for seja de que forma for ela precisa continuar é verdade Chico falava embaixo do abacateio ali foi no sábado também a gente acompanhou aquele atividade da casa do evangelho na ilha na ilha dos marinheiros fica entre as pontes do rio Guaíba né e a grande parte da população lá que inclusive é assistida pela casa em torno de 500 famílias eles estão em abrigo saíram de lá algumas retornaram e estão próximos ali junto a BR embaixo das pontes dos viadutos em barracas também porque eles pegam os barcos e daí de tempo em tempo vão dar uma vistoriada na sua casa que é tudo que eles têm lá e muitos são como disse assim assistidos pela assistência social da instituição e outros tantos são vinculados espiritualmente quer dizer lá é a sua fé o seu apoio o seu conforto né então os trabalhadores lá a equipe que a gente tem também apoiado e direcionado através da federação os amigos que nos pedem os locais onde querem doar seja lona gorros água alimento cobertor então a gente os itens que vem direto a gente vai direcionando essas várias frentes de trabalho e naquele dia estava sendo feito a distribuição né para as famílias ali para as que estão ali em especial né então eles fazem esse momento né de uma leitura do evangelho de uma prece de um acolhimento porque ali também surge o momento daquele diálogo a pessoa vem pergunta como é que você está o que que acontece né eles relatam olha isso eu gostaria que já tivesse mais adiantada a limpeza que pare de chover eu já fiz entrevista eles precisam aquele momento de escuta também né porque eles não ficam abandonados né e a prece né a leitura do evangelho e a prece ela nos reelgue emocional e espiritualmente e dá forças né porque quando a gente vê essa realidade assim ao vivo né você é jornalista certamente já passou por muitas situações ele é muito mais impactante do que na telinha né a tela tu consegue trazer mas ela não traduz aquela emoção né toda a apreensão que os nossos sentidos e as percepções emocionais e espirituais que tu tem no momento então esse ponto de luz que fica embaixo do viaduto ali que estava com sol né um sol forte naquela tarde em especial ele é muito importante e acorre várias pessoas e nós estávamos ali daí estava uma equipe fazendo resgate de animais aí estão passando vamos nos juntar com vocês aí que eles estavam indo para atender os gatos os cães ainda porque ainda tinha animal ilhado alguns que às vezes ficam durante muito tempo escondido daí depois de várias dias às vezes até semanas especialmente os gatos eles saem em desespero e o pessoal ainda está resgatando algum animal nessas condições então é um momento ali de fortalecimento e as pessoas esperam por aquele momento ali é muito significativo que o centro continua mantendo o trabalho nós temos também muitos espíritas somando-se em atividades nas frentes de trabalho as cozinhas solidárias para fazer alimentos nós temos ali no Matias Velho o bairro da cidade de Helena lá muito atingido acho que se não me falha a memória em torno de 70 mil pessoas lá e quase todos atingidos e lá foi atingida mas abaixo da água você conseguiu resolver uma igreja evangélica que cedeu espaço e um grupo de espíritas junto com os evangelhos com voluntários com pessoas de todas as religiões criaram uma cozinha solidária lá para atender eles no limite das forças deles literalmente da capacidade de produzir o dor do trigo teriam condições de minimizar a fome a dor e o registro do ato dos companheiros e assim eles dão a marmita mas a marmita mata a fome do corpo mas a atenção que você tem que dar para a pessoa saber como é que você está como é que está aquela realidade tenha fé tenha confiança isso aí vai passar daqui mais uns dias a situação não vejo a ajuda está chegando até eles se reorganizarem isso é fundamental para que a pessoa mantenha a esperança a fé no futuro a gente sabe que é uma das condições mínimas para que a pessoa tenha esse alento e alguma possibilidade de segurança e até almejar alguma felicidade então acho que ações como essas são fundamentais e a gente vê nós podemos relatar várias aqui Renata mas tem coisa muito bonita muito impactante muito sensibilizadora a solidariedade e o amor em ação que é legítimo dos cristãos independente ou pessoas que às vezes até não tem um vínculo religioso mas que tem o coração do homem de bem e que entende que esse é o momento de arregaçar as mangas não olhar para trás e ser o próximo daquele que está sofrendo com certeza e você falou aí da questão dos animais muito bonito também a gente vê o valor a vida seja ela qual for e nesse momento a gente viu os resgates e as pessoas acompanhando e vibrando pelaquela vida e aí a gente lembra que na próxima quarta-feira às nove horas da noite a gente vai ter o boletim PET que é falando exatamente sobre os cuidados com os animais ou seja extremamente importante na medida em que a gente vai evoluindo a gente vai aprendendo a dar importância a tudo que foi criado por Deus tudo que vem da natureza que vem de Deus tem a sua importância e tem o seu valor eu queria antes de fazer a próxima pergunta para a Helena Helena agradecer aqui as casas espíritas que estão participando aqui conosco então tem a sociedade espírita Caetas de Passo Fundo tem o Amor e Caridade de Bagé Centro Espírita Leão Deni de Lajeado Sociedade Espírita Justiça Divina Santa Cruz do Sul aí tem eu não sei se eu vou falar certo mas é AE ABM AFA UMI será que é isso mesmo? acho que é lá de Bagé Associação Espírita Luz Caridade de Passo Fundo também tem a Associação Luz e Caridade de Soledade Associação Espírita Nosso Lar de Santana no Livramento a Sociedade Espírita Luz e Caridade de Sobradinho Associação Espírita Fraternidade de Quintão Fontes de Luz lá de Santo Antônio da Patrulha Sociedade Espírita Irmãos da Caridade do Alvorada Sociedade Espírita Mensageiros da Luz do Alvorada Sociedade Espírita Fé e Esperança de Santa Maria enfim são vários várias casas espíritas queria mandar um grande abraço um grande beijo muita força aí para todos vocês com certeza vocês estão recebendo essa força aí espiritual porque a gente sabe que realmente é um momento difícil né é um momento de demonstrar como a gente falou aqui a nossa fé em Deus da Sociedade Espírita Círculo da Luz de Osório Instituto Espírita Leão Deni de Guaíba enfim vários grupos espíritas obrigada pela participação de vocês Helena falando um pouco sobre esse atendimento fraterno a gente sabe que muitas vezes as pessoas não têm uma possibilidade de pagar para um atendimento profissional seja com um psicólogo um psicanalista enfim eu falo isso porque eu também sou psicanalista e eu sei da importância do falar né e aí eu queria debater um pouco com você sobre isso porque muitas pessoas sofrem em silêncio e acham que não eu vou eu vou suportar tá tudo bem tá tudo ok só que você vai acumulando né as suas dores as suas dificuldades os seus lutos a gente sabe que um luto traz outros lutos não vividos e aí eu queria mais uma vez reforçar com você a importância desse trabalho e a importância das pessoas compreenderem o quão é importante você falar claro que para as pessoas certas aqui no caso a gente está falando exatamente isso para as pessoas que vão manter sigilo e vão ter respeito com aquilo que você está falando e aí eu queria que você falasse mais uma vez sobre a importância desse trabalho Renata e aqueles que nos ouvem a importância do atendimento fraterno é imensa em relação às dores né nós temos aqui como você traz o profissional da área da psicologia né e o atendente fraterno são situações diferenciadas a única conexão que existe é a escuta né e na área profissional psicológica psiquiatra essa escuta é especializada fundamentada na área médica e nós no centro espíritas atendentes fraternos escutamos com carinho com um ouvir sensível com um olhar sensível e o medicamento entre aspas que se pode oferecer é o consolo do mestre então é importante falar quando a alma fala ela se alivia e nós temos em Jesus o divino nazareno o modelo de atendente fraterno sublime Jesus não julgava Jesus ouvia com atenção Jesus ouvia até o fim e nós temos né a cena do evangelho da mulher adulta a forma como Jesus atendeu sem condenação nós temos também o atendimento da mulher a conversa lá no poço aquela passagem evangélica então o atendimento fraterno propicia que o indivíduo fale de suas dores de suas mágoas e esse atendente que ouve ele vai encontrando respaldo na proposta de Jesus na proposta do espírito de verdade eu sou o grande médico das almas e os sofredores são meus prediletos então é importante sim o que você traz a nós enquanto em estado de sofrimento ou alguma dor alguma mágoa acumulada trabalhando a nossa resiliência é importante procurar o atendimento fraterno é importante falar é importante também ouvir aquele consolo aquelas orientações que estão grafadas no evangelho do mestre e nos princípios espíritas né e a prece Renata e todos que nos ouvem a oração então aquela pessoa que faz a catarse das suas dores além de estar sendo ouvida com carinho com atenção com delicadeza uma escuta sensível também vai receber orientações encaminhamentos convite para as palestras convite a prece convite o evangelho no lar que tudo isso é luz e fortaleza para essa alma né nós estamos aqui vivendo um momento de corrente de esperança e o quanto é gratificado para nós gaúchos receber esse auxílio receber essa oportunidade agora imaginemos aquele nosso irmão em estado de sofrimento quando ele pode ali de forma sigilosa abrir sua alma ao bom ouvinte que vai acolher essa verbalização de abrir a alma e vai ancorar na proposta do Cristo né caminho verdade vida ninguém vem ao pai se não por mim e a gente tem o recurso da oração das irradiações o recurso do próprio passe né onde o aplicador de passe doa seus fluidos combinados com os fluidos espirituais para aliviar enfim para fortalecer aquela criatura que sofre esse momento é bem importante de nós nos permitirmos falar das nossas dores e Renata nós vamos ver que tem dores que são para consultórios psicológicos psiquiátricas e tem dores que é uma catarse que elas vão ser ancoradas no grande barco da vida e da amorosidade que é Jesus e seu evangelho é verdade é isso mesmo e hoje em dia são tão poucas as pessoas que estão dispostas a ouvir de verdade a gente quer falar 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 e a gente não se atenta a essa importância da escuta queria aqui agradecer a presença no nosso chat do Hélio Blume que é diretor da área de atendimento espiritual da FEB muitíssimo obrigado pela sua presença aqui viu na nossa mesa redonda no nosso programa de hoje Antônio a Helena falou aí sobre uma coisa que todos nós espíritas sabemos o quão é importante mas muitas vezes a gente deixa pra lá as coisas pequenas mas que são fundamentais que é o evangelho no lar queria que você rapidamente aqui falasse da importância da gente ter esse ritual de uma vez por semana a gente trazer tentar trazer os espíritos os bons espíritos pra nossa casa pro nosso lar enfim do evangelho do lar a gente revisando né Renata quando o Kardec traz em 1857 o livro dos espíritos ele nos apresenta a base filosófica depois ele traz em 1861 o livro dos médios que traz um manual prático para o contato para a comprovação e para o intercâmbio mediúnico mas tudo isso não teria sentido se não tivesse aplicabilidade prática e o evangelho é exatamente esse reviver o exemplo do amor em ação de Jesus no dia a dia então das máximas morais do Cristo com a complementação com os os textos selecionados por Kardec dos espíritos na codificação nos apresenta então no evangelho essa obra que é o manual de bem viver ele nos ajuda ele é o nosso sustentáculo no momento da dor da aflição e também nos momentos bons do uso do talento da oportunidade quando nós estamos com energia com as facilidades à frente ele nos ajuda a ter com serenidade a responsabilidade de fazermos a diferença por isso se eu estou numa aflição e aí o capítulo sexto é o maior capítulo que fala sobre os bem-aventurados aflitos onde tu vai entender a justiça das aflições inclusive aquelas que nós não conseguimos identificar no porquê que eu estou passando por isso e nesse momento a gente vê e aí eu queria compartilhar rapidamente o quanto o evangelho ajuda porque uma dessas companheiras a minha Renata do Cozinha que abraça ela estava iniciou ela da Belo Horizonte ela está lá no Matias Velho se somando coordenando a equipe e ela disse que quando ela iniciou os trabalhos de assistência ajudando teve um determinado momento em que ela e o esposo lá montaram todo o trabalho se endividaram fizeram um esforço contando no auxílio da espiritualidade e a cozinha pegou fogo e aí ela disse que sentada no meio fio do outro lado da rua pensando vendo todo o seu esforço sendo consumido pelo fogo não tinha que fazer pensando nas dívidas que ela tinha que era a responsabilidade dela e do marido e ela disse mas por que eu estou querendo ajudar por que eu estou passando por isso naquele momento e aí há uma situação interessante inclusive de uma frase de um livro do Arudo que quase que viralizou porque estava na enchente lá e tiraram uma foto que diz exatamente ele remetendo ao pensamento do Emmanuel que muitas situações nós vamos nós não vamos compreender agora nós vamos superar compreender é mais tarde e ela diz que agora ela nos falando enquanto atendia ela diz olha quando eu atendo essas pessoas que eu dou a comida mas eu sei o que ela está sentindo então por isso eu abraço por isso eu tenho essa empatia e o evangelho ele no dia a dia ele serve para nós se eu estou numa aflição ele nos abraça e se eu estou em condições ele me encoraja para eu fazer a diferença porque eu estou necessitado e eu posso às vezes precisar passar por essa experiência da necessidade da dor da aflição até para poder valorizar aquele meu próximo quando sofre e ajuda que eu recebo num momento como esse é fundamental eu saber retribuir fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse ou até que eu recebi naquele momento e o evangelho nos ajuda e no dia a dia a nossa vida o nosso cotidiano as nossas nesse mundo em transição aí de expiação e provas para a regeneração nós passamos por momentos muito desafiadores então eu preciso me segurar o evangelho o evangelho é o nosso barco e a nossa bússia ele nos sustenta em meio ao barbravio ele nos dá direção para que a gente tenha a proatividade e faça a diferença na vida é isso a gente está finalizando aqui já quero agradecer a participação de vocês e fazer uma última pergunta aqui para a Helena Helena as pessoas as pessoas que querem se prontificar para fazer esse trabalho de atendente fraterno como você disse há uma capacitação não precisa ser um profissional na verdade mas tem toda uma capacitação para que você possa ter essa escuta e é rapidamente mesmo porque a gente vai ter que encerrar existe algum canal onde essas pessoas possam entrar em contato para poder fazer também esse trabalho Ok Renata no Centro Espírita tem documentos orientadores sobre o atendimento fraterno e um deles é orientação ao Centro Espírita o outro é orientação para o atendimento espiritual e tem outro livro também este é da Federação Espírita do Rio Grande do Sul o atendimento espiritual no Centro Espírita e periodicamente é oferecido no Estado do Rio Grande do Sul e também outras federativas oferecem núcleos de treinamento e estudo para atendimento fraterno e todas as atividades do atendimento espiritual para recepcionista para aplicador de passe para o participante da reunião de radiações para o participante da explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita então é importante essa capacitação porque além de gostar de gente é importante conhecer estar buscando vivenciar a proposta evangélica de Jesus e também conhecer os princípios da doutrina espírita a existência de Deus a imortalidade da alma a reencarnação enfim então é importante que a pessoa se prepare para que possa acolher essa dor através de uma escuta sensível ter um olhar sensível e ter os subsídios os fundamentos do consolo de Jesus para retornar para essa alma que sofre como o Antônio acabou de falar o Evangelho no Lar a prece enfim essa sustentação eu sei que o tempo é pouco mas eu espero ter respondido a tua pergunta há uma necessidade de capacitação sim verdade muito obrigada e agradecemos portanto as presenças dos nossos queridos convidados e a participação de todos que nos acompanham e participaram aí pelo nosso chat antes do nosso encerramento queremos sublinhar algumas informações você pode acompanhar pelas redes sociais a campanha RS Esperança toda a movimentação desse projeto em ação coletiva para mitigar amenizar as consequências emocionais e materiais dessas enchentes acompanhem por esses canais que aparecem vão aparecer aí na sua tela temos também em programação 24 horas a TV RS Esperança com conteúdos desenvolvidos para o conforto e como diz o nome a esperança quer travar o contato com uma programação sadia e informativa então saiba você está no lugar certo e com isso nos despedimos renovando o convite para estarmos juntos na próxima quinzena às 9 horas da noite mas antes tem uma surpresa aqui especial eu quero chamar para esse encerramento o clipe musical feito para a TV Esperança o nome é Dançar com Deus e quem fez é um poema na verdade da Samia Awada é um estímulo para a esperança e a resiliência que todos todos nós precisamos então vamos ver no atres A tristeza é te invadir, abre a janela e sentir A luz do sol a te aquecer com sua eterna chama Te joga plena a receber esse calor perene Olha pro dia em gratidão, abre teus braços, dança E se as nuvens o esconderem com suas cinzas cores E o tempo se fechar em águas encharcando as ruas E te sentir esfracassando, não te cede as dores Abre tua porta, sai pra rua e vem dançar na chuva E quando a noite te chegar e tu sentir esculpa Por encontrar teu pior erro na tua noite escura Volto a olhar ao bom luar que por te amar te cura E teus braços te perdoa, dança e sorri pra lua E quando enfim a alvorada te sorrir, amiga Ao ver que jorras de tua alma amor sabedoria E tudo já tiver passado como diz Maria Deixa o passado no passado e vem dançar pra vida Porque o sol a te aquecer é Deus te consolando A fria chuva te molhar é Deus te despertando Na tua noite o luar é Deus já te curando E a alvorada eterna e negra é Deus sempre te amando Porque o sol a te aquecer é Deus te consolando A fria chuva te molhar é Deus te despertando A fria chuva te molhar é Deus te despertando Segue o ritmo, sublinas, divinas notas Dança com Deus e faz da tua vida a canção mais bela A fria chuva te mergulhar é Deus te liberdós De volta ao dia ou de volta ao diaお lixo E depois da tua vida a canção mais bela Uma dança eterna Obrigado.